Abertura O primeiro do jogo Que começa o jogo 1 a 1 Entrou No 1 a 1 Nova saída de bola Amor! Amor! Vai enxugar! Bonita aí Vai, vai, vai Eu quero ouvir Eu quero ouvir Mas não Entra na marcha GOOOOOOOL Time na frente agora E recomeça o jogo E recomeça o jogo De empate E a vez aqui Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem GOOOOOOOL 2 a 2 E temos bola rolando de novo Vem, vem Vem, vem Vai um gol! GOOOOOOOL Agora o filho tá ganhando GOOOOOOOL Tá valendo de novo Mesa 2 Joga tranquilo, joga tranquilo Vai, bora, bora, bora GOOOOOOOL Agora tá 4 a 2 Agora tá 4 a 2 O jogo já recomeçou GOOOOOOOL 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 GOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOL 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 5 a 3 exaggerando Oりo Efe ou Angelina GOOOOOOOL E here Saída de bola. O time tá ganhando. O chão atacando. E o gol do Alonso. Tá indo na gatinha. Tá valendo de novo. Só um minuto até o final da primeira etapa. Travou na hora certa. Eu não tô escutando vocês, samba. Mais alto. Outro. Gol. Olha a goleada ficando maior. Bola rolando de novo. E recomeça o jogo. Trinta segundos pro primeiro tempo acabar. Trinta segundos pro primeiro tempo acabar. Um, três, dois, um. Acabou o primeiro tempo. E o Arsenal dominou até agora. Daqui a pouquinho tem mais. E temos bola rolando de novo. Só tem um dia que tá satisfeito com essa vontade. GOOOOOOOL! 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 O jogo já recomeçou. Desviou bem. Mano, não é lá. E é gol. Vem pro abraço, vem pro abraço. Bola rolando de novo. Volta um pro ataque. Controle e gol. E roda a bola de novo. E agora, a Lula rolando. E agora, a Lula rolando de novo. E agora, a Lula rolando. E agora, a Lula rolando. Gol, gol, gol. E roda a bola de novo. Amém, 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 amém. Rodando a bola. Subiou. Iria pro gol. 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 Isso aí, time, nada de desanimar. O jogo já recomeçou. Mano, mano. Você já recomeçou. Para o gol. 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 Tá valendo de novo. A bola foi na trave. 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 A bola foi na trave.